A Samsung anunciou recentemente um recurso que vocês vão achar muito interessante, que faz o bloqueio de celulares roubados, chamado Cadeado Galaxy. Já está disponível basicamente para todo mundo que tem celular da Samsung. Mas tem uma coisa, o serviço não, meus amigos, não é gratuito. Ele oferece gratuidade apenas para alguns modelos de celulares da Samsung mais novos, como o S23, o S22, além dos dobráveis, claro, pelo preço que cobram. O Cadeado Galaxy é um serviço pago, mas consegue bloquear o celular remotamente. Daí você pode dizer, mas Jeff, isso aí é o que outras coisas já fazem como serviço da Google. É diferente, porque o serviço Cadeado Galaxy bloqueia pelo e-mail do aparelho. Como o serviço está conectado ao e-mail do aparelho e não à conta Google, permite que você bloqueie o celular caso ele seja roubado, mesmo se a pessoa desconectar tudo ou desligar o celular. Ah, Jack, mas não adianta, eles trocam lá o e-mail. Sério, que você não gostaria de dar uma dor de cabeça e um prejuízo para o ladrão? Eu acho que sim. Além do principal, que é proteger os seus dados. Fazendo isso, basicamente, os seus dados ficam completamente bloqueados. Para saber mais, você só precisa acessar esse endereço aqui, que é o app.kdadogalax.com.br. Ah, o legal é que depois, para fazer o bloqueio, você pode fazer usando outro do celular. Claro, se você for roubado, você não vai conseguir fazer dele. Você pode acessar remotamente, utilizando o aplicativo, em outro telefone, ligando para a central de atendimento, ou mesmo pela internet, basta usar o seu CPF e confirmar alguns dados para fazer o bloqueio. Ah, mas...